Agoibodi 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 Amém. 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 Sim. O que tu queres? Eu te sinto. Você está a estudar o bíblio, mas você vai aprender a aprender. Eu vou te dizer que você vai aprender a aprender. O que tu queres? Remy. O que tu queres aprender. O que tu queres aprender? Tu queres aprender. O que tu queres aprender? Eu vou te entender o que tu queres aprender. O que é isso? Não podemos ser uma mulher pra cá. Eu sei que é um filho que está aqui. Que é o meu filho? Como que é isso? Eu não sei. Eu sou uma mulher que está aqui. Eu não sei. Eu sou uma mulher que está aqui. Eu não sei. 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 A primeira vez. A primeira vez que a gente se fala sobre isso. Eu não sei se você tá falando sobre isso. Você parece que tem uma vez que a gente tem uma bateria. A última vez que a gente tem certeza que a gente tem que fazer isso. Então vai! Ele te ama! A CIDADE NOVA 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 Nenhuma pouco tempo é para cá que você não vai gastar mais de uma et uma et outra hora. Mas não vai gastar mais de uma e outra hora. Nenhuma alteração assim que a gente está fazendo isso. Não é assim, é! Não é assim, não é assim, não é assim. Nenhuma chorar e a gente nas vezes de água. Não é assim. Não dá para um pouco tempo. Não dá para fora de fora de fora de fora. Se não fornecer, não fornecer mais não fornecer mais não fornecer. Talvez eu mesmo. Você sabe que isso é muito bom. Obrigado. Não tem que não. Vai para não. Vou bater. 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 Não sei. Não sei. Ele está com uma coluna. por quê eu já dar a escolar a rodada ee o que é que me faz? Half a rodada o que é esse tipo? eu não gosto de você se me tem se me torna te amo a morrer eu não gosto de você não gosto de você o que você faz exalterar? o que você faz isso? eu gosto de você qual é o problema? não sei se você não tem isso com dor agora não vou me levar agora olha olho a ojo é a minha filha mesmo quem não faz isso? Eu sim, ojo é isso quem vai ficar comigo? Que coisa vai ficar com com amor? Ah, sim. Você só está com amor de Deus e grita. Mas tem a sua filha e não a tinta. Então você vai ficar com amor? Não, mas assim é a que você vai ficar com amor? Não, você não pode ficar com amor? Aí você vai levar para ver que o jovem está. Você vai se fazer mais me vai levar a cura. Não, não sei que não a gente gosta, não é? A mulher linda, a gente se coloca pra você. Claro. O que? O que? Sim. Você não precisa? Eu não vou fazer isso... Por que não? Eu não queira. Qual a sua? Pelo que eu quero fazer isso para você. Não sei. Sim. Euer o que não faz isso é só. É isso é só. Agora eu desco. E assim. Isso vai passar. Entendu que aquele choc se tente! Tem. Ah meu Deus. Ah meu Deus. Ah meu Deus. Ah meu Deus. E aí? É aí? Minha gelatina... E aí? E aí? Não faço vontade? Não faço vontade? Não faço vontade? Não faço vontade! Aí eu vou pedir para passar a barra aí. Ele vai fazer por favora. Eu não faço a barra, não faço a barra de barra. É isso aí! Música Agoibodi, Agoibodi, Agoibodi é um araorupaiô Agoibodi, Agoibodi é um araorupaiô Agoibodi é um araorupaiô Eu não quero falar que eu quero falar. Se eu sou a uma pessoa que vai fazer uma pessoa que não vai falar. Eu estou fazendo a pessoa que não vai falar. E o que eu quero dizer que eu estou aqui? Quando eu vou falar, eu vou falar que você não fazemos, que nunca, 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 nunca. Você não quer dizer que eu fumo. Quando eu estou na sazinha, você não vai atingir ela? Quando eu falo, eu vou falar com a sua mulher, não queriam a eu falar comigo era uma uma ou seja eu namá Me diz o quê? Ele foi ele. Porque eu tenho mais programação que sim. Você está Neu Lano? Entendido. Por que você está naquela? Não é que ele vai chegar atrás disso. Você não pode別ar sua? Você não pode falar isso? Não pode falar com você. É só isso, para você sentir isso. Você está me preocupando com você. Meu pai é. O que você está naquela? O que você está naquela? Você vai! Você vai te dar para o Dati! Dati, nossa vida, ela é o bino também, eu não quero falar sobre isso. Você pode me dizer Bino, Dati. O que é isso? O que é isso? Eu sou que é isso? Eu sou de lá e por�. Agora, vamos a falar disso. Não há uma maneira de pensar... Hum... A gente olha que é isso, Rocha. Não há um alimento de outro jeito. Já tem um alimento de outros coisas. É isso... Você vê que é isso? Não realmente há uma coisa aqui. Não realmente há uma coisa aqui. O que eu tenho procuro que é isso? Vai ser Jacoby? O meu pai é um nome de Jacoby, mas o que não vai ficar bando? Mas não vocês vão conseguir algo? A minha irmã, eu disse Jacoby, eu não estou de beboa dizendo, eu não estou de beboa dizendo agora, eu não estou de beboa dizendo, eu não estou de beboa dizendo agora, Mas sua mãe eu vou fazer isso. A paz doce? A paz doce? Sim, Deus tem a paz agora. Se Deus tem que ficar projeto de trabalho com a casa, estou fazendo isso, se Deus tem que ficar com isso. Se Deus tem que ficar com isso, nos sentent mulheres, não se sentem com ida, Lárares de mãe, eles estão fazendo o que? eles estão fazendo isso. Eles estão nos membros de etER, Então, se Deus tem que estar aqui, Quando você consegue, você consegue pegar a很多 de vocês. Se você consegue e fazer isso. Vou fazer uma coisa mais não é nada. Quando você consegue, eu acho que você está aqui em um vice- morergente. Eu acho que você consegue dar essa coisa, vou mudar de nada, Aceste, eu acho que eu vou fazer aqui. Eu não sei que tenho que fazer aqui. Isso é melhor. Eu tenho que fazer esse jeito, para que você não vá fazer um dia, para que você não vá fazer isso. que. A comunidade, que. Não do a coração de Deus. Não tem nem que fazer aqui. Não tem nada. 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 Se所 fazer fazer isso, é que eu digo, não sei o que estou aqui. Em nada. Estou tão gostoso. Eu filed seus chamados. Eu vou fazer uma minha filha dele. Eu não sei que estou com ela? Eu vou te dar. Eu estou aqui. Eu já estou aqui. Eu estou com você. Eu estou aqui. Essa é uma olhada. que é com o alô, eu disse que é bem, eu quer dizer bem. Seu cliente faz um papo não tem mais os moradores não tem mais os treinis. Agora sempre. Apenas-se. ... 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 O que é que está te comprando? Você quer que esta te comprevça? Você quer que esteja istante? Será que ela tem que dizer o que ela está em costa? Você quer que esteja a todos os assistentes? Quem está te comprando? Você quer que esteja em casa? 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 Ah, atenção! Getoub, a vida! Eu não acho que você confine! Estávamos em casa! Seus, eu não falo, eu não falo. Eu disse que o Anero falou para que fosse uma irmã. Eu falei que o Anero falou foi do que eu lhe. A irmã se entra na casa, se torne a uma família. Que só a convivência, não se torne a uma família. Aí temos que saber bem também. Lembrando isso porque ela é um negócio. Ó, nós estava dentro de ela. Nós estamos no seu negócio. Ela é bem. Eles estão fazendo isso agora. N lobbying do seu bem, disseram. Não sei que alguém lhe conta. Ou não, ou não seus irmãos. Nesse cara, a gente que se faz. A lula mas seu filho. Tenha umaämänela de nós! Eles se tornam uma certa. Vocês são dinos da língua, Tenha o que? Não pense. Não. Você já está concedendo essa pergunta. Você já está na U.K., você é jovem em nome de Darafuna. Se você pode fazer uma coisa muito famosa que você também conhece, eu sou capaz de dizer que eu sou a Balea, que eu sou a ninguém de Darafuna. Se você quiser. Se você quiser. Se quiser fazer a gente de dúvida, você é de Darafuna. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Não dá pra ver, não dá pra ver isso. É isso aí. Você tem que ver que é isso? Você sabe que o quê? Não dá para ver isso. Agora minha filha é aqui para mim. Ele era da cara, por que eles eu tirasse. Eu era muito feliz sobre ela e a 3 orlevas. O problema é que eu não sou Student falou de Deus. Fui porque... Os princípios dele estão aqui atrás, os privados... Os princípios... Os princípios deles estão ali. Os princípios deles estão ali bers só. Os princípios deles estão aqui atrás. Então, aena-se coalition épficiente e que ela for toda sua empresa. Porque não. Segura... Conta golden Dry Aleun constantly nesses filmes Aqui está. Aqui está. Prazerosa, Domingos 57... Desdograma doignantes, Desorosa, isolate onde age Então pega os personages Abaldávamos assim. Carteira, não é até que esteja berra que você seja morta. Não é tanto, não é tanto. Não, como eu diria, ele vai ter. Carteira, você vai se libertar. Tarteira, ele vai falar, eu acredito que você será um morto. A verdade é o último. A primeira vez que você diz, você diz que você diz pra ele. Você diz que você faz uma vez. Você diz que você diz que você faz. Adoreço. Ah, Seti-se, porque me disse que não fez essa coragem. Você não conseguiu, mas isso. Boa, é a ninguém. Ah, viva ela. Você sabe que ela não faz isso. Mas eu acho que vamos ela no tempo. Você pode que não faz isso. Então, vocês precisam me ajudá-la a não. Já vai comigo. Você não sabe isso? Ah, mamãe, você não é minha padrão. O que é isso? É difícil! Com o meu pai. Me dá pra fazer isso, não é? Dado, não é que se torne? Não é que se torne. Não é que se torne. Não é que se torne mais se torne à foto. Não é que se torne. Você pode me ajudar a me ajudar. Meu pai não tem que me ajudar. Você quer que se faça? Quem quer que você faça isso? Você pode me ajudar a dizer que você possa te dar em uma casa. Tem tempo. Tem tempo. Tem tempo. Tem tempo. Eu não sou que a gente. Eu não acredito. Você acredita? O que é isso? A gente não consegue soportar, ela não conseguindo soportar. depois entrar mais não soportar. Você não Sch Швоi,осógro, quando sai de novo..." Eu ia te gostar! Eu não sei porque eu queria que можно criar algo próximo aqui Nós temos um caso chinês, ou podemos dizer que eu sabia mais que possibilitäten do mundo e dinheiro a suaília! A genteotzdem levaria mesmo que o seu dinheiro, Ele se Matthias no computadorizando. Existe o meu filho. Devemos um filho no queridos. Não estou com a vontade de morrer. A minha e-olha não ter suas obras. É minha deus também. Sem apoiar você está do facto. Minha mãe não tem problema. Mas o senhor disse. Bem, eu estou com quem o cio de meu filhos é o que eu tenho, Eu estou com esta mais pratique. Eu estou com essa a gente a dizer da minha mãe. Eu estou com a cabeça do que eu disse. Bama okay maria cedia e não will you aska an hour em hiséfor a 감사 ou Spot me play a d.e. no fã ou irá cobertilha e o nao mamá tachim vou embora de coca chapeuta que o único que o único que o único que o único que é o único que é o único que eu sou eu vou falar Bama no chásou de bar-me Esse nome é Olha só que tem isso! Está lido de edifes! Precisa! Seu coração como homemЩara está na parte dela! Os Prestes estão fazendo esse coração! Ou seja,ства ainda homens de vida! Tudo ele ia imponer! Você tem de testar tudo! Você quer que ele seja a formação de seus vствos? Você quer que ele seja os vizinhos. Eu estou a information como você quer. Eu estou assistindo você. Um lado mais que você quer que você quer que ele seja arado. Vocês vão me ajudar alguma coisa? VF nãocasse agora. Você está, nãocasse agora? Você está indo. Você está indo. Você está indo. Você está indo. Mas você está indo. não foi de nada ! Tu meiras para lá?! Se você ficar falando omerio do jogo, eu não gostei de ver isso, você estaria no papá, mas nunca estivesse no papá, mas eu não gostei de ver que, você está fazendo isso que você está falando! Você está fazendo isso? Eu não sei se que ele esteja bem lá. Você não está confiados, mas não se confiar em baixo. Você está com a expressão de Deus! Você está com a expressão! Cheveiro da vida! O meu irmão... A CIDADE NOVA 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 A TIADE NOVA A CIDADE NOVA A CIDADE NOVA A CIDADE NOVA A CIDADE NOVA I TOO IADWOR' II I Amém. Amém. Évang eye-dying. Eu quero que você tenha uma espécie. Meu filho, ela não tem muito bem. Ela não tem com que ficou. Ela não tem muito pela sua filha. Ela não tem mais que ficou. Ela não tem muito tempo. Ela não tem sempre. A gente que ficou aqui ou não tem muito bem. Eu não sei, mas que você sentiu um irmão dele, eu não sei acertar a uma pessoa. Nesse jeito, se você conseguiu tomar uma pessoa com uma grande mulher, Eu não sei, mas você quer fazer um jovem uma mulher? Para quem não é? Mas você deve ser que se conhecê. Um chefeu com certeza da sua própria mulher. Isso é ruim. As pessoas viagens de casa, todo mundo tem que ganhar dinheiro. Mas não temos que ser um jovem para a sua empresa. O que a sua mãe meia, com a sua mãe, mas o que a gente vai fazer? E porque não vai acabar. Cabeça que não vai ficar. Não vai ficar planejante ou não vai ficar ali Até a próxima. Tenta de se sentir com nós. E isso acontece. Nós estamos falando. Não devemos ser preocupado. Então não devemos preocupá-los. Não devemos preocupá-los. Não devemos me preocupar. Não devemos ser preocupada! Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Eu não tenho a vergonha, eu não tenho a vergonha, eu tenho a vergonha, mas eu não tenho que vergonha você. Devemos não fazer a vergonha você. Eu não posso fazer a vergonha, mas eu tenho que vergonha você. Você está fazendo a vergonha você e fica muito forte, porque ela é batuta grande. Se chegando, se não olhece, não temos a vergonha você. Assim que eu fizemos às vezes o que vai sozinho. Eu não sabia que Lani, ele não sabia que ele tinha um Senateo. Ele conseguiu deslite. Não, não não! Ele não sabia que Lani dê uma reacção muito grande. Ele recebeu um hospitalar com as duas vezes. Ele disse que Lani, ele estava de um Hospitalar, estou com isso. Ele disse que esseva-se. Ele disse que Lani, ele disse que Lani a reacção muito grande. Ele diz que ele estava foco. E aí E aí E aí Shí O que você quer dizer? Eu vou te dar o fio. Você está fazendo o meu dinheiro. Você quer queira a sua mãe? Você quer queira falar sobre sua mãe que ela não foi passada. Você quer queira a sua mãe. Você quer queira a sua mãe. Não dá a sua mãe que ela não foi passada. A quem está, você quer queira a sua mãe. Isso eu não me lembra. Mas ela me lembra o quê? Ela me lembra o quê? Ela me lembra. Ela me lembra o quê? Ela foi apanhada. Ela tá torneu de barulho pra ter uma격aciência. Mas ela não ia esperar. A ''simpareir grande halia'a querendo dizer mas que o quê? A pele, a pele ou carne e a fria. A pele e a ficou Copa. Ela te lembra o meu pai. Ela fez a se perguntar de tudo, a vida nosasmais do que, É isso aí? Se deixa eu te deslizar, te deixe de me dar. Mas. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Você é assim? Vamos aqui. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. ae no sire o o o o o o quê? Eu não sei, não sei, não sei, não sei, não sei. Rápido porra 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 borronda se abandou a vacileira Éhéhéhéhéh ehbouro banhoas Wussiou Quando a gente a gente a gente da educa em busca de6 Boutilco E muito bom E, eu quero fazer aqui Então que tem aqui eu acho que eu não sei que o que Échim é que eu vou A CIDADE NO BRASIL Eu te amo, meu pai, o Adibaba É isso aí O meu pai não conhece, não é só E não se torne a dor, a todos os homens E mamãe de Capagão, ela é só O meu pai não conhece O meu pai não conhece, o meu pai Olu Dande Olu Dande Amém. 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 Gostou! O que é isso? eu não vou ficar lá ou de novo, ele não vai estar aqui só lá lá, mas ele vai ficar lá. Eu vou ficar lá lá. Eu vou ficar aqui para mim, ele vai ficar lá. Eu vou ficar lá. Eu vou ficar lá. Eu vou ficar lá. A CIDADE NO BRASIL E aí E aí E aí E aí Peraíso E aí E aí E aí E aí E aí Amém. 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 Hamma, ele vai tomar eleilão. Olha! Poxa. Aleba, não tem oables a em dia no Jesus Christ Jesus Christ Agora quem a mãe não é isso, porque eles não estão escondidas em site, que falam F7. Eles estão escondidos sobre isso. Eu estou escondido sobre isso. Quem fala que é essa escondida, é assim que eles se escondem com f7. Quando eles têm danos, eles não podem agradecer a eles. Então, eles estão dão, o que é que eles estão escondidas... É inimofiopera É inimofiopera Ó lão lua Toda a oqueida É inimofiopera É inimofiopera Nitori, Tala-baba Beja-o Beco-se-wa-baloke Tala-baba você quer o serviço da vida? Estou passando? Nossa mãe, eles não são tão tão famoso, ela não tem a produção de você. Mirar, você está quando a gente correndo! Você quer que você quitte. Quem vai lá em mimar é? Quem quer quem quer alguém espalhar? Quem quer alguém espalhar? Não não não, mãe, se você quer que o seu trabalho vá em out, ela está a ser menos assim. Baby, baby, o que você quiser? E agora, mãe, você quer que você quiser? Então está transformado. Certo. Essa pessoa vai passar. Sim. Bom homem. Seria mulher aqui né? Es que é hora dele? Devo ver se derrarte pra ir para te saltar. Eu vou te dar. Ele disse que ela era morir e que ela era a propriedade. Échêa-la. 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 Essa é a vontade de se conviver à Thaïd. Você está muito a fonte. Então, você já não tinha esperança de fazer isso. Você não vai ser mais fãs. A Cidade, não é assim. Para melhor eu ser que você possa... Que você não quer dizer a a qualificação de gosses. Mas você não quer dizer que você não quer dizer que você não quer dizer que você não quer dizer. E para onde o Senhor Nakoy ou não tem ele? Ele se chama de Goudi! Antes de dizer que ele se chama... Ele é o neném... É o nosso filho! A criança, ela não perdeu isso! Não tem as lógicas nós entusiasms! E para nós, não tem como diziação... Não tem como faziações e falar... Amém. 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 Mas depois, você vai dar uma peça da mulher. Você vai dar uma peça para estrae. Você sabe que o homem é a mulher que eu meил, é que você vai dar um homem de vida. Agora o homem tem a se sentir sem que se sentir. Não, eu não. Não, você não sabe. Para mim, é que você disse. Em house e deixou assim. Pastor, você deixou de me house? Você é bom? Pastor, a gente se sabe. Quando eu deixou de me ex skype, Ku order, eu para nós. Hoje é. Ai, você deve ter louvor. Você deve ter calcácia de barras. Você deve ter tanto tempo. Você deve ter muito tempo. Nós estamos hoje agora. Nós estamos hoje hoje. Vamos lá! Não, é o que você está falando? Você não te gente não me organiza. Você está lá. Sim, sim. Você pode fazer isso ou não iria dizer? Você consegue me organizar? Eu não quero saber assim, não é? Sim, sim, você quer dizer que ele não pudesse. Não, não, é isso. Quando você poderia me fazer com o que você está me fazendo, eu vou me fazer com ele. Eu me faça. Ok, mas... Bom dia, você quer dizer, não tem jeito. Eu vou mandar com o que você está. mas antes de esqueça, é um trabalho que vocês têm uma casa. Não temos, sim mas mas para eles não teríamos nossa casa. Eu tenho que ir embora para terminar a casa? Não. Eu tenho que ir embora para que você fique. Valeu. Então, além do mesmo, eu te digo, eu brilho. Eu quero ficar aqui. Você precisa agora? Eu tenho que ser bem. Se for no coração, vou te que não vão! O que você acolou é que você está? É mesmo que você não tem tempo! Não! Tape, minha mãe. Você tem que me deixar aqui. Eles estão ali aqui. Queiro cheio de Deus. Mas o dinheiro? Para o dinheiro. Com licença para você. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Não, 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 não. 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 Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. 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 Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não, não. Não, 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 não. 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 Não, 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 não. 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 Não, 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 não. 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 Não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não. Não, 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 não. Não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. 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 Não, não. Não. não, não. 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 Mário, você quer comer, você quer receber R$102,00 de vídeo? Mário, você quer comer em BLG, você quer comer R$7,000? R$111,00? Você quer comer R$102,00? Mário, você quer comer em啦? Em casa, no bem! Quem tem que ser visitado por quê? Não 36,000 reais por quê? É o cara que é a fronteira? Se solicitar R$150,000 para você fez R$151,00. Ah, não vai de dinheiro! Kini vise-se minha, ah, se eu não confiei aqui, o nosso saldo meu, se eu não tem nem pesado, eu não quero ter a fé, eu não quero ter a fé inco, eu quero ter a fé inco. Baba, se não o que é 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 o que é? Se não é o que é o que é, se não é o que é o que é o que é? E nem como você acha que é o que é o que é? Tô, que é isso? Hum, eu não sei que foi, eu sou. A flor que eu estou fazendo é teatro nos poucas e causa da escorros. Minhas flores. Por quê? A flor. Tá a grã essa tal maneira de investir em 150. Vou fazer BCV calcão. grow as weight dos milers de trança của. E a gente não tem dinheiro do governo com o governo, mas não tem dinheiro. Vem fazer isso quando você está cair, então você liga para comprar o dinheiro. Então, você quer isso. E você fala que o povo não tem dinheiro. Em Bapa, se você quer ganhar dinheiro? Você tira dinheiro a 200 mil. Você quer dizer o que ele tem dinheiro? Ele precisa ganhar dinheiro a 300 mil. Você não tem dinheiro? Você não sai do meio. Eu vou tear aqui. Pois é? Ei, rapaz. Não vai estar falando. Não vai sair daqui, por favor? Não vai estar em casa e conseguir isso. Não vai estar aqui no barra amarrilha. Não gosta de estar aqui. Mas eu estou a chamar. Eu não estou a chamar. Eu estou a chamar. E aí eu estou a chamar aqui. Mas eu não estou a chamar. Eles naquem tudo o cheio. Eles vão até morrer. Se não for mais nada, builde-se ela. Você vai passar junto com você? Sim, você tem que ter ele. Agrantar o seu o dinheiro. O melhor. A CIDADE NO BRASIL 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 Dá pra senhora! Não, 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 não. Amém. 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 Vamos lá. Você vai falar sobre as coisas do que Guilherme e Yes . Amém . Amém . Esse Deus vai fazer orðavar . Reports do He past disso ... Amém . Sôdhê , Acho que ele já salveu Do que Maria rico pois é o Siaran , Modoimy . as famílias o Senhor, você quer que tome a palavra Amém. 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 E aí